É isso aí pessoal, voltamos aqui com Wander Luiz contando a sua trajetória no futebol e na vida. É, opa, eu que agradeço demais aqui, aliás, e o Chico Espina, você é parente do Chico Espina ou não? Não, não sou não, Chico Espina, campeão pelo Internacional, aliás, em 79, ele fez os gols, né? E o Inter foi campeão invicto. É, é verdade, aliás, o título invicto do Internacional com o Rubens Minelli técnico. Aliás, você que está andando aqui pelo pedaço, aqui em Araçaliguama, que é um município vizinho aqui de São Roque, tinha uma fábrica de papel chamada Espina, tinha uma fábrica de papel chamada Espina, tem até a estrada da Espina aqui e tal, tinha fábrica de papel celulosa e Espina, viu? Você tem uns parentes aí fazendo papel, aí faziam, hoje não tem mais. É, no Brás, em São Paulo, tinha também a Iris, né? Indústrias Reunidas, Irmãos Espina, mas não sou eu não. Deve ser, deve ser a mesma ligação. Deve ser a ligação. Então, aí o que você quer saber mais de rádio aí? Depois, aqui de São Roque, surgiu a oportunidade de narrar na Rádio Convenção de Itu, Rádio Cacique de Sorocaba, vai até fugir alguma aí, lá em Osasco, equipe Furacão de Esportes, com Antônio Júlio Baltazar, que faleceu recentemente, Tony Marquette, era junto com ele lá. Aí, pela Rádio Pioneira de Salto, que depois virou a FM 90, onde a gente teve a oportunidade de narrar o primeiro acesso do Ituano em 89, com o professor José Teixeira comandando aquele time do Ituano. Falecido também. Falecido também. Então, aquele time do Ituano foi muito legal, e a gente, aquele tempo que o rádio viajava, né? Se ia fazer jogo, lembro que o Ituano foi fazer um jogo contra Voto Puranguense, olha a distância. Você tinha que pegar a estrada, tal, e depois se ficava lá, alô Telespe, alô Telespe, Telespe de onde? De Ribeirão Preto? Pô, Telespe Ribeirão Preto, aí que a pouco, alô, alô, fazia a conexão. Telespe Campinas, peraí Campinas, aqui Telespe Jundiaí, até chegar em Itu, até chegar em Salto, então, era uma experiência, era uma maratona, cara. E hoje você aperta o botãozinho do celular aqui, você faz uma live de qualquer parte do mundo, né? Não tinha celular, não tinha nada, mas foi muito legal viver toda essa experiência, e são ótimas recordações, viu? Daqui a pouquinho a gente volta com Wander Luiz para o desfecho aqui da nossa conversa.